O palco do Parque Encantos do Sul esteve recheado de talento musical nesta quarta-feira. Alunos, professores, pais e ex-estudantes puderam participar do primeiro Santíssimos Music Festival, promovido pelo Colégio das Irmãs Baiana. As apresentações foram divididas em três categorias, música autoral, intérprete e instrumental. Os três primeiros colocados de cada uma receberam premiação.